O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 41 processos da pauta número 101 na sessão de quarta-feira, 14 de agosto. Participaram da sessão o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes do Amaral e Pedro Henrique Bastos e o secretário de plenário Gustavo Mello Parreira. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pantin, participou remotamente. O advogado Carlos Antônio Silva fez a única sustentação oral da tarde em processo que tratava da incorporação de gratificação de produtividade por servidor público de Fainer. Ainda durante a sessão, o pleno revogou o afastamento do secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara. A determinação de afastamento atendeu a uma representação do Ministério Público de Contas, que apontou indícios de que o secretário insistia em fazer uma licitação irregular no SAMU. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.